Atenção Trabalha se você precisa ele vai buscar Só casa popular Ele trouxe mais de quarenta mil Dos senadores é um dos melhores do Brasil Por isso eu tô colado É cento e onze eu quero o mil É cento e onze viu Trabalha no é viu Eu vou votar em viu Pra nosso senador É cento e onze viu Trabalha no é viu Eu vou votar em viu Pra nosso senador Pra fazer mais por Alagoas, no Senado do Brasil O Biu me representa e eu tô topado com mil É 111 Biu, Trabalhador é Biu, eu vou votar em Biu Pra nosso Senador, é 111 Biu, Trabalhador é Biu Eu vou votar em Biu, pra nosso Senador Desde a água chegar no sertão, de estrada e educação Pelo povo que mais precisa, não tem tempo ruim pra trabalhar O Biu é de resolver e faz o que precisa O que Alagoas precisa, o Biu vai lá e traz pra cá É picha limpa, Biu, Trabalhador, Biu, por Alagoas, Biu Senador do meu Brasil Vai! É 111 Biu, Trabalhador é Biu Eu vou votar em Biu, pra nosso Senador É 111 Biu, Trabalhador é Biu Eu vou votar em Biu, pra nosso Senador É 111 Biu É 111 Biu Eu vou votar em Biu Amém.